A Câmara Municipal de Cascais tem, por um lado, a lamentar uma situação pontual ao fim de dez dias de grande animação, de muita alegria, de muita confraternização com os de Cascais, com todos aqueles que nos quiseram visitar e são sempre e serão sempre bem recebidos. E, de facto, tivemos agora no fim do espectáculo do Anselmo uma situação meramente pontual, pese embora durante a semana tenha sido muito empolado que iria aqui acontecer outro tipo de situações que, de facto, não eram as informações que nós tínhamos e verificou-se que não houve nenhum tipo de encontros marcados aqui para o concerto e, por isso, neste momento há dois feridos que estão no Hospital de Cascais, estão estáveis, estão estabilizados. Eu próprio me julgarei lá para me interar pessoalmente de tudo isso e gostaria de fazer, por fim, uma declaração de agradecimento a toda a organização das Festas do Mar. Há dez anos que nós organizamos neste modelo com muita adesão por parte de todos aqueles que nos querem visitar. Temos promovido a música portuguesa e a música da lusófonia e assim continuaremos a fazê-lo. Portanto, todo o dispositivo de segurança que foi sempre reforçado ao longo dos dias funcionou de uma forma extraordinária e, portanto, deixar aqui também uma palavra de agradecimento a todos os homens e mulheres que garantiram isso. E também deixar, porque me foi referido pela polícia, já o fiz pessoalmente e faço agora publicamente, um agradecimento ao Anselmo pela atitude que teve em palco, porque foi determinante para que, de facto, a situação não atingisse outras proporções que, de facto, não teve. Foi uma situação, como disse, pontual. Mas o Anselmo, como grande profissional, teve, de facto, essa capacidade, mesmo naquele momento de grande alegria e de grande excitação, acredito eu, que ver a Bahia cheia, também gostaria de dar os números. De facto, a Bahia não leva os números que têm sido dados por alguns dos vossos colegas. No máximo, aqui estão 50 a 55 mil pessoas que eram o que estavam cá hoje. De facto, foi um dos maiores concertos, graças também ao talento do Anselmo. Mas, de facto, eu acredito que, naquele momento, é preciso ter uma grande frieza, como um grande profissionalismo, como o Anselmo teve, para pôr a situação de uma forma mais calma e permitir que, rapidamente, também, fosse feita a intervenção que foi feita. O que é que viu que lhe chamou a atenção? Olha, vi, como o Sr. Presidente tivera dito, já vi um tumulto de jovens ali no meio, muita confusão, brigas e, pronto, tinha muita criança ali no meio e para não se criar, ainda ganhar proporções que nós não queríamos. Então, pedi que a polícia lá estivesse, só para conter mais ainda o público, porque era muita gente aqui no festival e era sempre mais seguro, não é? É claro que nós não podemos deixar festas como essas, que já têm uma tradição de anos, serem, como é que eu posso dizer, conectadas e serem manchadas por eventos pontuais, como o Sr. Presidente já tivera dito. Então, eu acho que vamos tentar evidenciar mais o que aconteceu e que vem estar acontecendo de bom aqui nestas festas, para não estarmos a evidenciar coisas e darmos destaque a coisas que nós, e a pessoas e a indivíduos que nós não queremos que ganhem destaque, não é? Vamos destacar o que é de bom, o que de bom acontece, o fogo de artifício, as festas, a multidão a fazer a festa e o resto é só deixar nas mãos das autoridades que eles melhor sabem de segurança do que nós, não é?